Tá lendo? Tá. Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando, te querendo e te amando Coração quer te encontrar Então vem E nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Se você Eu não vou saber me acostumar Fazer suas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor Sem você Vem me retirar Só me não fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou então Vem 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 Fecha os olhos pra não ver passar o tempo